Escapa, tranquila Sororoca, rapaz, sororoca Aí sim, galera Filma aí, filma Sororoca Cananeia, cananeia Ela é uma passada de baixo pra cima Ele pegou pra você Pra acertar ela Ae Ae Garoto Abriu, abriu, hein Abriu, hein Abriu, hein Abriu, ah A pesca com um belo peixe Ah, não tem como, rapaz Segura ela aí, né Cuidado Dudu, pega o fio Pega o fio Pega o fio Vamos? É a mônia